Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia. Sejam todos bem-vindos aqui. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho na minha rotina fazendo reeducação alimentar rumo ao emagrecimento. Já acordei. Agora eu vou colocar a minha roupa. Vou tomar café, escovar os dentes e partir a academia. Sou 7h10 agora. Já coloquei a minha roupa. Agora eu tô fazendo um cafezinho, né? Fiz o café, agora eu tô fazendo o meu. Homelectinha. Tomar café antes de ir, né? Porque senão a gente passa mal. Galera, vamos tomar nosso cafezinho. Fiz dois ovos. Malete, bati, botei sal, orégano. E tá pronto. Tentei eu comprar uma frigideira, uma frigideira entre amena e nem existe mais. Isso acabou, sabe? Tá no alumínio já. Se eu não tomar café, eu passo mal. E pra mim, o melhor horário é de manhã. O melhor horário é fazer academia é de manhã. Porque eu vou pra academia, as crias tá dormindo, né? Minha irmã, meus dois bebezinhos. Então, eu vou tomar café aqui rapidinho, calçar o tênis com a gente e vamos. Vou tentar gravar um pouquinho hoje. Bom dia, meu povo. Bom dia, meu povo. Bora pra academia. Então, bora. Eu só gravo um pouquinho no meu treino. Vamos ver, né? E é isso. Bom dia pra todos. Boa tarde, galera. Não postei mais nada aqui, né? Minha filha, eu tô quebrada. Cheguei da academia. Já fiz almoço. Vou mostrar pra vocês o meu almoço pra vocês. E chegou a minha encomenda. Comprei duas roupas feitas pra mim. Eu comprei duas pra ver se é boa e tudo mais. Mas eu amei. Vou mostrar pra vocês aqui. E mostrar meu almoço. Feijão. Esse aqui é aquele feijão verde de corda, sabe? Fraldinha. E, ó. Tô cozinhando frango cozido. Olha que delícia. E não pode faltar a nossa saladinha de leite. Tô sem tomate. Só vou fazer compra da semana ou sua segunda. E vou mostrar pra vocês agora o meu recebido. O que eu recebi. Recebido pago, né? Galera, olha o que chegou aqui pra mim. Roupa, né? De academia. Vamos ver se é boa. Eu comprei dois conjuntinhos, né? Pra ver primeiro. Mas não vem muito embalado não, viu? Só vem em uma sacola. Eu não vi. Não tem de roxa? Ó. Eu achei que ficou grande. Mãe, não eram duas pretas? Não. Ó. Vou vestir pra gente ver. O material é bom. Gostei de material. Eu pensei que ia ser de outro material, sabe? Tipo de pano. Vou vestir um aqui pra gente ver. Galera, ó. Ficou certinho. Eu peguei G. Muito bom material. E chegou no prazo. Gostei. Aí ele não é muito curto, não. Eu não gosto muito de chorto curto, não. Não, assim, de malhar não, né? Porque você vai fazer os agachamentos. Eu ia nas beiras. Mas é muito bom. Eu vou deixar o link da loja aqui pra vocês. Mas o arroi também vai chegar no aniversário. Ó. Galera, vamos almoçar. Ó. Olha o meu pratinho. Eu coloquei 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão. Coloquei uma farrezinha acima do arroz. Do feijão, né? Que é tipo feijão seco. Tropeiro, mas sem linguiça. Essas coisas. Aí eu coloquei o frango cozido. E, ó. Muita salada. Mãe também gosta de salada. Ó, a princesa almoçando. Vamos ficar bonitinho. Bão, só que ela tava deitada ali. Hum. Eu não quero. Você quer? Hum. Ó. Tá muito bom. É tão bom comer, né? Ah. E aí, esse fogo. Um bom almoço pra todos. Galera, cheguei da quitanda. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Fui numa lojinha. Vou mostrar pra vocês. Tá nada feito, né? Que a minha irmã comprou pra comer mais Miguel. E eu também vou comprar. Moderado, né? Maia. Né? De mistura eu comprei frango. É... Bife. Cochão mole. E comprei... É... Bisteca. Tô enjolada com minha franga. Depois vou comprar uns peixinhos. Filé de peixe. Aí, galera. Na lojinha de vinte aqui, ó. Aí, Miguel pegou dois shorts pra ele. E eu peguei essas duas blusinhas pra mim, ó. De malhar. Kika não pegou nada. Ô, menininha. Rui de comprar as coisas dessa menina. Minha irmã. Comprar a massinha e um carnete. Eu vou mostrar agora as frutas. Ó, de verdura e fruta a gente pegou, ó. É... Tomate. Uva. Duas bandejinhas por dez. Quiabo. Maçã. É porcã, né? Tangerina. Goiaba. Coentro não pode faltar. Aí... O negócio do gato vem aqui. Pegamos pera. Cebola. Páprica desfumada. Picante. Batatinha. Cenoura. É... Mandioca. Pimentão. Limão. E, ó. O preço do mamão aqui, ó. Partido por um real. E foi isso as comprinhas. Ah, no mercado também a gente comprou... Besteira. Besteira, não. Compramos... Biscoito, né? Isso aqui. Cadê a pasta? Ah, compramos pasta de dente. E trocamos as escovas. E colocou aqui. Percionei aqui, ó. A carne, ó. Coloquei nessa vasilhinha aqui, ó. Aí aqui, ó. Em cada bocinha dá pra nós comer dois dias. Pra não ficar descongelando, sabe? Aí aqui também eu dividi, ó. A bisteca. Ó. Pra dois dias, sabe? E aqui tem um frango. Aí o Teon já tem um peito de frango aí. Eu só vou comprar umas linguiças que ninguém gosta, né, Maia? Aí estão comendo salgado, Maia. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. E até o próximo vídeo. Beijo. 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 Obrigado.